Música Rumo, estrada turva, sou despedida Por entre lenços brancos de partida E em cada curva sem ter você Vou mais só, corro rompendo laços Abraços, beijos E em cada passo é você quem vejo No telespaço pousado em cores no além Brando corpo celeste, meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois, mas ninguém Eu vou de sol a sol Desfeito em cor Refeito em som Perfeito em tanto amor Eternamente, somente o meu caminho e fim Brando corpo celeste, meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Nós viveremos uma vida inteira eternamente Somente os dois, mas ninguém Eu vou de sol a sol Desfeito em cor Refeito em som Perfeito em tanto amor Eu vou de sol a sol Eu vou de sol a sol Desfeito em cor Refeito em som Perfeito em tanto amor Eu vou de sol a sol Eu vou de sol Que a sol Eu vou de sol